Olá, hoje recebemos na redação o ex-prefeito e agora atual deputado federal eleito pelo PSDB, João Paulo Tavares Papa, e aqui na região com 117 mil votos, liderou o ranking em questão do deputado federal. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, boa tarde a todos e telespectadores, e é um prazer muito grande voltar aqui, poder falar um pouco agora de futuro. Fomos às ruas, percorremos os nove municípios da Baixada Santista, dei prioridade à Baixada Santista, agora é hora de começar a apresentar trabalho e uma hora também de preparação para o que vem a partir de fevereiro do ano que vem. São quatro anos agora como deputado, como parlamentar, e quais serão os principais desafios da Baixada Santista que o senhor vai levar como parlamentar? A Baixada Santista tem muitos desafios durante a campanha eleitoral, eu que já tinha essa visão, só pude confirmar e conhecer com mais profundidade a realidade da Baixada. A Baixada é uma região pequena em termos de quantidade de municípios, somos apenas nove municípios, mais 1 milhão e 700 mil habitantes e muito desigual, uma região muito desigual, com muitos problemas, muitos desafios a superar. Eu tive uma visão de que uma região metropolitana como a nossa só é capaz de superar os seus maiores desafios, os seus maiores problemas se tiver um comportamento metropolitano. Esse comportamento metropolitano começa até na política, até nas eleições eu diria, que não temos, mas enfim, é possível construir, é desejável que se construa a mentalidade política metropolitana. Enquanto isso não ocorre, nós temos que olhar os problemas objetivos da população, e são muitos. A começar pela desigualdade econômica. A região metropolitana, ela tem a base de sustentação da sua economia aqui em Santos. As atividades relacionadas direto ou indiretamente ao Porto de Santos, isso é o que sustenta a maior parte dos empregos formais e as empresas que aqui estão. Agora, quando se enxerga, quando se analisa a realidade de cada município fora do núcleo, formado por Santos e Guarujá, principalmente, o que a gente percebe é a falta de perspectivas e alternativas. A nossa economia distante do Porto, ela só pode, hoje, se sustentar no turismo, no turismo balneário, depende da temporada, depende do clima. Final de semana que o tempo é bom, tem uma grande movimentação, quando o tempo não está muito bom, a economia fica parada, estagnada, os jovens das cidades da região metropolitana, portanto, não têm as melhores perspectivas em relação ao seu futuro. Então, a partir dessa desigualdade e de falta de uma maior homogeneidade econômica, advêm os demais problemas. E problemas sociais, problemas de infraestrutura graves, isso tudo está dentro do contexto do diagnóstico que eu faço e só confirmei, nesse momento, da nossa região. 117 mil votos vieram daqui. Como que o senhor analisa o resultado que obteve nas urnas e o que o eleitor aqui da região pode esperar, então? 85% dos meus votos vieram da região metropolitana da Baixada Santista. Isso reflete a visão que eu tenho e a estratégia que eu adotei de fazer campanha apenas na região metropolitana da Baixada Santista. Eu sou defensor do voto distrital. Acho que é o melhor tipo de eleição, o melhor voto que pode ter, o voto que fixa o eleito no seu território. Muito obrigada, Papa, pela entrevista aqui no Jornal. Acho que agora a gente é esperar esses próximos quatro anos. A atuação começa agora em fevereiro, né? Exato. Bom, eu que agradeço mais uma vez, a partir de fevereiro de 2015, inicia-se uma nova etapa na vida, na minha vida e na vida do país. E eu espero que muita coisa a gente possa melhorar, aperfeiçoar, porque o Brasil tem tudo para ser um país desenvolvido e muitas vezes não consegue tirar o melhor resultado por falta de modernização de legislação, de desburocratização, enfim, uma série de aspectos que a gente pode e deve fazer. E o Congresso Nacional é um palco dos mais importantes para essas mudanças que o país aguarda.